1 Samuel, capítulo 31 Morreu, pois, Saúl e seus três filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Versículo 6 O último capítulo de 1 Samuel, a última batalha de Saúl e o seu último suspiro. Que contraste desta guerra com a que vimos ontem! Deus foi misericordioso com Davi e não permitiu que ele fosse com os filisteus e assistisse o seu povo perecer. Sentindo-se acuado, Saúl pediu que seu escudeiro o matasse antes que isso acontecesse pelas mãos dos inimigos. Percebendo, porém, o temor de seu escudeiro, Saúl tomou da espada e se lançou sobre ela, tirando a própria vida. Sobre este trágico fim, Ellen White escreveu Assim, pereceu o primeiro rei de Israel, com o crime de suicídio em sua alma. A vida fora de um fracasso, e sucumbira com desonra e em desprezo, porque pusera sua vontade própria e perversa contra a vontade de Deus. Patriarcas e Profetas, página 682 Saúl e seus filhos tiveram seus corpos pendurados em um muro como troféus dos inimigos. O suicídio do rei de Israel foi comemorado pelos filisteus, como boas novas na casa dos seus ídolos e entre o povo. Israel havia começado a provar das consequências de um governo sem a bênção de Deus. Porém, uns homens valentes se levantaram, e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saúl e os corpos de seus filhos do muro, dando um fim à humilhante divulgação da tragédia israelita. Que triste fim o do primeiro monarca de Israel! Saúl terminou com suas armas num templo pagão e seu corpo hasteado com uma bandeira ensanguentada. Saúl rejeitou o governo de Deus, e seu governo o levou à sua destruição e de sua casa. Não havia mais espaço para o Senhor em sua vida. Na verdade, não havia mais espaço para ninguém que não fosse Ele mesmo. Sua vida resumiu-se em grandeza terrena e uma sina doentia de matar a Davi. Saúl tinha tudo para ser um grande rei. Ele tinha Deus a seu favor e o rejeitou. A questão é que uma vida assim não se resume a ela mesma. Ela sempre vai afetar a outros, principalmente os de casa. Enquanto todo o povo chorou e lamentou a morte do profeta Samuel, apenas uns poucos homens valentes sepultaram a Saúl e a seus filhos. Como aqueles homens tiveram a coragem de dar um fim à vergonha de Israel, Deus precisa hoje de homens e mulheres valentes que sejam zelosos pelo nome do Senhor, ainda que diante de situações vexatórias. Não fomos chamados para divulgar os pecados uns dos outros, mas para defender a causa de Deus, independente dos erros humanos de percurso. A vida é um dom de Deus. A morte é o salário do pecado. Enquanto a vida é um presente, a morte é um pagamento. Saúl recebeu exatamente o salário que lhe era devido por recusar o presente que não merecia. E nós? Qual é a nossa escolha hoje? Vida ou morte? Presente ou pagamento? Divulgar a queda do irmão ou ter a coragem de dar um ponto final à vergonha alheia? Há somente dois caminhos e uma só decisão, amados. Vê que o Senhor nos propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 O desejo de Deus para cada um de nós é este. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 ao 20 Escolha Jesus, escolha a vida, pois aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 1 João capítulo 5, versículo 12 Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, valentes do Senhor. Rosana Garcia Barros